Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Pô, Pau, parabéns pelo sucesso. Espero te ver em cima do ringue por muito mais tempo lutando. Você é um guerreiro e sua história é linda. Espero conseguir ver uma luta ao vivo. O que é esse final aí? Desculpa. Oi? O final aí que eu pedi. Espero conseguir ver uma luta ao vivo. Não, ao vivo é bem provável mesmo, sabia? Porque aqui está tendo esse entretenimento de... Entretenimento. 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 De luta? Obrigado. E aí está dando muito resultado, está sendo muito bacana. Eu acho que é legal isso, atrasei... Não precisa me falar quanto é que foi, mas foi maneiro para você botar no bolso, foi maneiro essa luta? Foi, foi. Legal. Foi muito bacana. Muito bacana. E agora a gente pulou a base, né? Tem que ser daqui para cima. Não, e agora eu acho... Agora todo mundo viu que deu certo. E deu certo para um caralho. Eu acho que eu começo a ganhar até muito mais dinheiro aqui fora agora. É possível, cara. Viu? Porque eu vejo tanta gente com os números de seguidores que eu tenho e dizem, pô, eu faço tanto por mês, eu faço tanto por dia, aquela coisa toda. Eu acho que é uma hora de aproveitar tudo que eu fiz pelo Brasil em termos de defesa, de título, em termos de trazer, da alegria de ser campeão mundial durante quatro vezes. Eu acho que agora é uma hora de eu ter um reconhecimento. Fala para mim todos os teus títulos, então. Ó, 99, 7 de agosto de 99, fui campeão mundial da Organização Mundial de Boxe. Em 2002, fui campeão mundial da Associação Mundial de Boxe. Em 2003, eu fui super campeão mundial por ter feito dez defesas do meu título. Pelo amor de Deus. De campeão mundial, eu ganhei outro cinturão de super campeão mundial de boxe. Em 2004, eu abandonei dois cinturões e corri atrás de outro, em outra categoria, consegui tirar do... Não, isso eu falo para os outros, vagabundo fica de bobeira. Cara, o cara mudou de categoria porque não dava mais. É, tipo, cheguei, já matei todo mundo aqui, tenho que ir para outro lugar. Eu abandonei a categoria, abandonei dois títulos mundiais em uma categoria. Aí fui para o peso leve, que era super pena. Ganhei o título do Arthur Guevara no dia 14 de... No dia 4 de janeiro de 2004. E depois eu perdi esse título para a Casa Maior, ou para Diego Corales, que é falecido até. Faleceu no acidente de moto em Las Vegas. Caralho. E aí depois eu fui e recuperei esse título. O cinturão ficou vago. Fui lá e ficou vago. Lutou eu e Zahim Raim no dia 29 de abril de 2006. Foi o meu quarto título mundial. Fui quatro vezes campeão mundial de postos. De 99 até 2006 eu estive mantendo o boxe aí. Então a única vez que tu perdeu o cinturão era lutando na categoria que não era tua. Perdeu porque mudou de categoria. Mas eu mudei categoria, mas dois quilos não mudava. Era dois quilos só. Fui, perdi porque o cara era foda. O cara foi melhor que eu. Entendi. O cara aproveitou as melhores oportunidades, tudo assim. Algo que eu podia fazer... Mas foi decisão do juiz? Foi nocaute? Como é que foi? Foi nocaute técnico. Décimo round. Foi. Décimo round. E o cara foi bom pra caramba. O cara aproveitou as melhores oportunidades, tudo. E o cara foi foda. Porque naquela época eu estava no auge, assim, bacana, tudo. E o cara foi melhor que eu. Esse é um dos caras que eu levanto, assim, tiro meu chapéu e falo assim, pô, você foi foda. Você ganhou pra mim na época que eu estava voando. Legal. Porque tem... Porque muita gente às vezes perde e tem sempre a desculpa pra derrota. Claro. Então não teve desculpa nenhuma. O cara foi melhor que eu mesmo. E arrebentou. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz. E o cara foi melhor que eu já fiz.